Um grave acidente ocorrido no início da madrugada desta última segunda-feira deixou o motociclista em estado crítico. A colisão aconteceu aqui na avenida JK, próximo ao posto Rigote, na saída para Ariquemes. A carreta estava estacionada à direita da via, quando o motociclista, que seguia aqui pela avenida JK, colidiu na lateral esquerda do para-choque do veículo. A força do impacto foi tão grande e intensa que causou a amputação da parte da perna direita do motociclista e o projetou a vários metros de distância, deixando-o desacordado. A polícia militar chegou ao local antes da PRF e deu suporte na ocorrência. O corpo de bombeiros também esteve presente e socorreu a vítima em estado grave, levando-o ao hospital municipal. Até o momento, não há informações adicionais sobre a identidade da vítima ou seu estado de saúde. Segui TV Segui TV